Como é uma, a gente está votando um edital bem complexo, com muitas questões técnicas e muitos detalhes, eu optei por fazer uma apresentação e fico à disposição depois para eventuais dúvidas dos conselheiros, que nesse segundo momento a gente pode, se necessário, entrar nas questões mais específicas, apesar de todos os conselheiros já terem tido acesso antes à análise e ao edital. Então, pode passar. A gente está aqui hoje votando, no fundo, a implementação do decreto 7.512, de 30 de junho de 2011. Esse decreto aprovou o PGMU e no corpo do decreto que aprova o plano, a Presidenta da República deu orientações para a Anatel, para o melhor cumprimento da política de telecomunicações, tanto de acesso rural, quanto para a banda larga móvel de alta velocidade, com tecnologia de quarta geração, rural, obviamente, faixa de 450 MHz, e a telefonia móvel urbana 4G, na faixa de 2,5 GHz. Aqui, só para destacar, que no próprio decreto, há o prazo para a Anatel proceder à licitação, que é 30 de abril de 2012, então estamos dentro do cronograma. Em relação a isso, esse prazo vale para as duas faixas de radiofrequência, o mesmo prazo para as duas, disposto no artigo 3º e no artigo 4º do decreto. E no artigo 3º, especificamente, traz algumas diretrizes para a confecção do edital de licitação, dizendo que o critério de seleção para a faixa de 450 MHz deve ser baseado no menor preço de plano de serviço ao consumidor final, deve haver previsão de atendimento gratuito em banda larga para as escolas públicas e rurais dentro da área de cobertura, o estabelecimento de obrigação de fornecer infraestrutura às concessionárias que devem cumprir o PGMU e a abrangência mínima de 30 km a partir das sede municipais com STFC. Então, pode passar, por favor. Aqui é exatamente o que nós vamos, o objeto do edital. Então, para cumprir, inclusive, o decreto, a área técnica optou por um mesmo edital, mas, obviamente, que há várias fases na licitação. No fundo, nós estamos fazendo várias licitações, mas aproveitando para fazer um único edital. Até pela relação que existe entre todas as faixas e para não ter uma incompatibilidade depois na prestação de serviço, realmente é mais adequado nós tratarmos tudo no mesmo edital. Para faixas de 2,5 GHz, isso está, a área técnica separou com base na resolução que regulamentou o uso, a destinação dessa faixa. Então, temos aí o bloco de U, o bloco chamado bloco U, que é uma faixa de TDD de 35 MHz. Temos a faixa adjacente a ela, que é a faixa de FDD já de 10 mais 10 MHz, chamado bloco P. E temos, então, os 3 blocos de 20 MHz, W, X e V no meio. São 3 faixas de 20 MHz em FDD. A faixa T é para aplicações da administração pública, ela não está sendo objeto da licitação. São 15 MHz. Embaixo, nós temos a faixa de 450 MHz, que será, está sendo modelada como uma faixa, que são 7 mais 7 MHz, faixa única, bloco nacional, num primeiro momento. Então, vamos lá, vamos lá.